Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Então beleza, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receita super simples que é uma salada de macarrão, em alguns lugares também conhecida como salada de maionese ou conhecida como macarronese que é uma receita assim, bem tradicional, assim, tipo assim, toda festa de família, acho que tem, né? Eu sempre começo e faço, minha mãe faz, eu faço aqui em casa pro boy e é isso, eu gosto bastante então eu vim trazer pra vocês uma receita super fácil, dá pra você fazer usando as coisas que você tem em casa mesmo praticamente todo mundo tem em casa esses índices e bora pro passo a passo, chega de falatório, bora lá! Então gente, eu vou começar aqui pegando o macarrão, tá bem escorridinho, é bom deixar ele mais escorrido, ficar bem sequinho aqui eu tô usando esse macarrão parafuso, tricolor, mas você pode usar o macarrão da sua preferência e eu vou virar ele aqui nessa vasilha e vou acrescentar o que? cenoura e repolho bacon e vai ser isso que eu vou colocar aqui também vamos colocar salsinha, assim que eu ponho aqui no pé de casa mesmo então vamos começar a misturar tudo, né gente? eu vou começar colocando a cenoura a cenoura que eu tô colocando ela crua mesmo, eu só ralei ela no ralo grosso do ralador e pronto, vou jogar aqui por cima e dar uma misturadinha mais ou menos porque já vai ficando mais fácil pra gente na hora que for misturar tudo eu vou virar o repolho aqui também o repolho eu dei só uma passadinha nele no fogo pra ele não ficar tão cru, sabe? pra dar uma amolecidinha mas não cheguei a refogar ele e também já vou dar uma misturada aqui também pra juntar ele com o macarrão e com a cenoura olha gente, como que já tá ficando bonita a nossa receita agora eu vou colocar o milho eu também tirei a água do milho né, tirei a conserva toda deixei só o milho e vou jogando aqui por cima joguei a lata toda agora, né, vamos dar aquela misturadinha também e adicionar o bacon o bacon que eu dei uma fritadinha nele você pode colocar presunto ou outra coisa que você tiver em casa se você quiser colocar você pode colocar presunto frango desfiado sardinha o que você gostar linguiça o que for da sua preferência é que eu optei por colocar bacon mesmo e agora nós vamos colocar a maionese gente, a maionese eu vou colocando aqui no olho, tá? que não tem um tanto certo assim vai depender do seu tanto de macarrão tanto de mistura e tal aí você vai vendo o tanto que fica ideal pra vocês então eu vou colocando uns poucos aqui por cima e misture e veja se vai precisar de mais ou não porque eu tô com medo de virar tudo de uma vez e ficar muita maionese, né gente? eu devia ter pegado uma colher pra misturar isso aqui mas insisto no garfo eu não sei porque eu não tenho muito costume com a colher então vou mexendo aqui até ficar mais uniforme, digamos assim, né? pra ver se foi suficiente a maionese ou não você também, gente, pode colocar uva passa eu acabei esquecendo de colocar uva passa mas é lógico, se você quiser, se você gostar, né gente? fica muito bom também mas acabou que eu esqueci a cabeça então gente, agora eu tô jogando um pouquinho de sal só pra dar uma corrigida eu deixei pra colocar o sal no final porque a maionese já tem sal o milho já vem temperado o bacon também tem sal então eu dou só uma corrigidinha aqui no sal nesse finalzinho agora por último eu vou colocar a salsinha pra dar um gostinho aqui se você quiser usar outra folha verde outro cheiro verde da sua preferência você também pode usar mas é que eu optei por colocar só a salsinha mesmo olha gente, o tanto de maionese que sobrou pra vocês verem o tanto mais ou menos que eu usei eu não usei o pote inteiro porque não foi necessário e prontinho, gente tá prontinho nossa macarronese nossa salada de macarrão olha só como que ela ficou bem bonita, gente então é uma ótima opção assim bem simples e bem gostoso viu aí gente como é fácil de fazer não tem segredo nenhum então se você gostou dessa dica dessa receitinha já deixa seu like compartilha ele no grupo da família que alguém vai fazer pra você e é isso e se inscreva aqui no canal se você fizer me marca lá no instagram coloca aí na hashtag cozinhar ou me marca lá arrobariane freitas que eu vou adorar curtir seu prato ver, conversar com vocês deixa aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que vocês achou dessa receita se vocês fazem de outra forma comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber também estamos aqui pra trocar experiências né gente eu amo conversar com vocês e é isso meus amores então deixa seu joinha se inscreva aqui no canal compartilha esse vídeo com as amigas e se você quiser ver minhas receitinhas aqui em cima tem algumas não sei se é aqui sei lá eu vou deixar a playlist de receitas aqui bem fáceis aqui no canal que eu só faço receita fácil gente porque sou péssima na cozinha então é isso meus amores beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau